Testem a sua mente. Deus do céu, que coisa da hora. E eu vou deixar pra vocês verem a cena completa aí na descrição. Tem o link aí pra você ir lá no YouTube e ver a cena que é um pouco maior do que essa que eu vou passar aqui. São sete minutos. Essa parte que eu vou passar aqui é um minutinho e pouco. Aí é pouca coisa, mas... Vamos ver. Assistam aqui esse minutinho que eu separei pra vocês verem que eu tô certo de ter separado só ele. Mas vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar a assistir essa cena agora. Então tá aí. Olha aí. Esse aí é quem? Olha essa violência. Presta atenção na violência que os caras tão fazendo. Finalmente um filme do Mortal Kombat. Filho de games, na verdade. O primeiro filme do Mortal Kombat é legal. Mas olha o nível de sangue. Meu amigo! Jorrou mais sangue na cabeça daquele cara do que eu tenho no meu corpo inteiro. E olha que eu sou gordo, hein? Meu Deus do céu. Agora vem a melhor parte. Se você ainda não descobriu quem é esse personagem... Agora você já sabe quem ele é, né? Ele amarrou uma cordinha numa kunai. Ele é quem? Ele é o Scorpion. É isso aí. Esse é o Scorpion. E presta atenção. Olha, cara. Olha que sensacional. Olha isso aí. Cara, é maravilhoso, cara. Olha só, cara. Como os caras tão conseguindo adaptar o negócio que no Mortal Kombat... Se bem que o Mortal Kombat tem cada vez mais ficando mais realista, né? Mas que é muito viajão. Eles tão conseguindo adaptar pra um cenário que, tipo, parece uma luta real isso, né? Apesar de, óbvio, o cara ter habilidades ultra mega fodas e ter muito sangue. Mas parece uma luta real. E tá aí. E ele chama Birran. E você que sabe da história do Mortal Kombat, sabe que Birran é o Sub-Zero. E é aqui que a gente corta. Tá vendo? É uma cena minúscula. Mas eu acho que essa cena, ela mostra todo o potencial que esse filme tem. Tá logo pra sair aí. Sai dia 16 de abril. Não, de abril não. Já foi dia 16 de abril. Vai sair mais pra frente. Eu acho que foi adiado. Aí no post que vocês tão vendo na tela. Diz 16 de abril, né? Mas tá errado. E, cara, é isso aí, cara. É sensacional. E, olha, mano, eu tô muito empolgado. Eu nunca fico empolgado pra filme de jogo, porque a maioria é uma bosta. Mas só de ver essa cena, só de ver essa porradaria maravilhosa. Com muito, muito sangue. E com muito estilo de Mortal Kombat de verdade. Me fez ficar muito empolgado. Quero muito ver esse filme. Espero que ele saia logo pra gente poder assistir. Mas é isso aí. E se você gostou, deixe nos comentários o que você achou. Dê uma nota aí. Diga nos comentários qual a nota que você dá pra essa cena de luta. Que durou menos de um minuto, um minuto e pouco. Me diz qual nota você dá pra ela. Eu dou nota 10. Eu achei espetacular. Maravilhosa. Se tivesse menos cortes, seria melhor. Mas, cara, é sensacional. Mas é isso aí. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de clicar no sininho. Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também... E também... E também...